Música Aqui como é um amassado um pouco diferente, você viu que nós puxamos na ventosa, aqueceu, puxou na ventosa, ele foi na cola até o limite, agora sobraram vários outros defeitos aí. Música Nessa etapa do trabalho, ainda tem amassado um pouco maior, amassado médio, outro erro seria entrar com alavanca sem nada na ponta, a gente usa muito madeira, por que três tamanhos? Essa alavanca, essa alavanquinha de madeira, ela vai muito bem aqui nessas pares, aqui no Paralama ele é bem aberto. Música Por exemplo, aqui, aqui eu tenho um vinco, amassado, o amassado pega todo o contorno do vinco, amassado embaixo e em cima. O vinco é uma canaleta, a parte ruim é meu dedão, eu forço a madeira lá dentro, na parte boa do vinco, venho arrastando e quando ela chega na parte amassada, a própria parte boa do vinco me serve de guiar para refazer. Então essa menorzinha, a gente usa ela nesse sentido, eu estou refazendo, refazendo o vinco, só amassado em cima ou amassado embaixo, posso continuar trabalhando com a madeira, só que essa já é pequena. Aí eu pego uma maior, que me dá um apoio melhor, apoio a mão no próprio Paralama, e venho ponteando a própria madeira. Eu gosto da madeira retangular, porque a madeira retangular, ela me permite três possibilidades de trabalho. Eu posso trabalhar com essa parte que é maior, levanta mais amassado, posso trabalhar com essa parte que é menor, e em alguns lugares eu trabalho com a filha dela já sendo acabamento. Então é uma ferramenta multifuncional, e a maior é chegar lá em cima dos lugares, porque a ideia é fazer menos força. A alavanca já se apoiou aqui, ela já se apoiou na estrutura interna do amassado. Sobe um pouquinho a luminária. Aqui nessa região também está bastante amassado, a madeira apoiou certinho em cima. Vou retrasar aí do vinho, e vou jogando o amassado levemente para fora. São poucas pessoas que utilizam a madeira, né? Algumas utilizam cabo de vassoura, tacam sinuca. Eu já não gosto, né? Cada um tem seu estilo. Eu já não prefiro, não gosto da madeira redonda, porque o redondo tem o mesmo ângulo de todos os lados. Aqui me dá essa multifuncionalidade. Tá certo? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto